Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Muito bem-vindos a mais um capítulo da vida do MRX aqui. Tô na Nascara, vamos escrever hoje, a partir deste momento, mais um capítulo aqui desse carro. Antes, pra galera que gosta do carro aqui, ainda não é inscrito, não quer perder os próximos capítulos que vão vir aqui, muita coisa vai mudar ainda no carro, por incrível que pareça, meu, já se inscreve aqui no botãozinho aí embaixo. Do lado aí, agora pra galera, convocação geral, por favor, já dá o dedo no like aí que a gente vai precisar, porque a gente vai fazer uma bela de uma loucura aqui hoje, beleza? Deixa eu chamar os mestres aqui, Ney, chega aí, ó, a caráter, a caráter, ó, ó a beca, galera, não é pra qualquer um. Túlião, chega aí, Túlião, beleza? Bom, tá aí, cara, eu não entendi, você falou que nós vamos fazer loucura aqui. É uma loucura. A loucura que tá na minha cabeça é que eu não consigo parar, desde que o Ney me chamou aquele dia aqui, pra quem não acompanhou, a gente fez uma hora de auto super, cara, daí eu vim aqui, bati um papo com o Ney, bati um papo com o Túlio, desde aquele dia eu não consigo, de verdade, hoje, eu tava de novo trocando ideia com o Everton, hoje, Everton, não sei, cara, se sai dessa cor, o que você acha, meu, é hoje o dia, eu preciso decidir, a gente vai trocar a cor do Subaru, vamos pintar o Subaru, tá? Sai o adesivo, entra aquela tinta linda, maravilhosa, milhões de camadas de verniz, felicidade plena. Mas, enfim, eu não sei o que fazer, cara, ainda não decidi a cor, eu acho que é ela. Eu também acho. Eu sei que você pintou umas plaquinhas ali e tudo mais, a gente tava em dúvida entre algumas cores, então, entre o Glumica, que é o azul que todo mundo, a grande maioria aí, gostaria que pintasse, mas não é exclusivo, tá? Já que a gente tá na Nascara, a gente tem a possibilidade de fazer uma cor exclusiva, vamos usar isso ao nosso benefício. Bom, tinha um vermelho, que é legal, mas não é uma cor muito japonesa, por mais que a bandeira que o Felipe falou que é a bandeira do Japão seja branca e vermelha, tá bom, beleza, Felipe, fechou. Daí, tem o azul do Subaru STI, que é um, sei lá, um azul meio diferente, é legal pra caramba, um azul clarinho, é legal pra caramba, é bonito, mas nessa carroceria talvez não ficasse. E daí teria o Silver, Hockenheim Silver, da BMW M2, que eu acho animal. Só que assim, eu tenho medo de fazer tudo isso e virar um carro prata. E aí, meu, o que você conseguiu decidir aí? Temos aqui três chapinhas. Vamos lá. Hockenheim, vamos lá. Vamos lá. Bota aqui pra galera ver. Esse é o Hockenheim. Aí, da câmera, o que vocês estão vendo? Isso é um cinza, é um branco, é um prata. Se ficar dúvida pra vocês, a gente acertou na cor, tá? Obviamente, a BMW não vai passar pra gente que cor aqui é aquela, né? Eu acho que vai mudar e colocar a segunda chapinha. Vamos ver, vamos pra segunda chapinha. Essa é a que a gente fez. Essa é a que a gente fez. Uau! É. Essa é muito louca, né? Essa é muito louca. E essa é uma terceira, um pouquinho mais clara que essa, menos prata. Como é que fica na câmera aí? Dá pra ver alguma diferença? Dá? Muita. Então, beleza. Bom, galera, é o seguinte. Então, Leon, como é que a gente chegou? Isso daqui é um prata, certo? Isso aqui é praticamente um prata com uma base um pouco mais clara. Sim. Beleza. Você tava na dúvida entre o branco pérola e o prata, né? Porque assim, eu de verdade gosto de carro, eu gosto de carro branco. Eu acho o branco legal, acho que nessa carroceria aqui ia ficar bacana, dá um destaque. Não é o bombado, então a gente não pode brincar com cor muito escura aqui e tudo mais. Senão o carro apaga muito, tá muito estreitinho e fininho, que não é o objetivo. E eu tava muito no negócio do branco, né? Se a gente não tivesse pintado a pão de queijo que tá aqui nesse exato momento ainda, na verdade, acabou já aqui a parte da formularia de branco pérola, eu pintaria esse carro aqui de branco pérola. Então a gente, eu tava muito na, eu queria muito um branco. Daí surgiu esse Hockenheim da BMW M2, que é muito louco, que é muito louco, que é tipo um branco de acordo com o ângulo que você olha. Mas não é branco, você chega assim perto, você vê que é ainda um prata. É um prata. Tá, tava trocando ideia antes da gente chegar aqui com, antes de começar a filmar, desculpa, com o Tulhão. E a gente vai fazer uma quarta versão aqui desses três, né? Vamos fazer o quê? Vamos pegar a base mais branca que tem e vamos colocar esse flake aqui, esse, como é que é? Esse alumínio, né? Esse alumínio. Essa pérola aqui nessa cor e ver o que vai sair dessa mistura do prata com esse... Beleza, show de bola. Esse branco. Vamos fazer isso, então calma lá. Antes, vamos mostrar aqui pro Ney, que o Ney falou, velho, traz pra mim que eu vou te matar esse carro em uma semana, tá? Vamos ver. Prazer aperto, de verdade, eu nem quero pressionar porque, velho, esse carro é meu show-dó. Se fala que precisa de um mês, fica dois, não tem problema. Muita saudade dele, mas eu tenho um carinho enorme, você sabe, né? Isso aqui, meu coração bate demais por esse carro aqui. Mas vamos lá. Ai, ai. Deixa eu apontar as falhas, posso? Lógico. Como tá possível que você vai ter que trabalhar. Bom, o capô, ele é de fibra, mas ele é fibra de carbono. Então é um material novo, tá? Chama fibra, o pessoal da Puma já usava lá no passado, você vê a tecnologia. Mas enfim, tá aqui. Então ele tá desalinhado. É. Então, ó, aperto aqui, sobe ali, ó. Aperto aqui, sobe ali, aperto os dois e derracha. Então é melhor não fazer. Ok. O para-choque é novo, original do Subaru, do WRX. Aqui tem alguns detalhezinhos aqui, ó. Se eu conseguir ver, vem aqui, ó. Ele tem uma amassadinha aqui. Uma amassadinha aqui, ó. É, tô vendo. Tem uma amassadinha aqui. Beleza. Vamos lá. Saias laterais. Não queira saber o valor dessas saias laterais originais da Subaru. Essas saias aqui, elas vieram de um bombado, de um sedã bombado. Que daí, lá na Mowgli, que foi a primeira filaria que a gente fez parceria no canal, ó lá. Um abraço pro Thiagão, pra equipe da Mowgli aí. Cara, a gente fez uma loucura de conseguir adaptar ela aqui. Então você vai ver que é assim. Rolou um... Rolou tudo, assim. Então quando tirar, vocês vão se ligar. Beleza. É... Cara, o desafio do adesivo vai ser tenso. Mas a gente vai começar hoje a tirar esse adesivo juntos. Aqui, Ney. Ó, quando eu abro a porta, você tá vendo que pela adaptação, tá raspando aqui, ó. Tá. A porta bate aqui no adesivo. Ok. Então isso daqui é um indicativo pra ver onde que a gente vai ter que dar umas lixadas, fazer uns negócios. Perfeito. Então sempre que eu fecho a porta, ela raspa aqui. Beleza. De furilaria, cara. Ah, putz. Tem aqui mais um equipamento de carbono. Tá? O original é muito caro e na época eu, cara, fiz a... Era o que cabia no bolso. Comprei um Aero de fibra de vidro, tá? Normal. Aí aplicou... Apliquei esse negócio que deixa de fibra de carbono de verdade. Que... Conexec, você conhece o carro Conexec? Então, não tem nada a ver com isso aqui. Daí, enfim, era o que cabia no bolso. É bonito, mas se você ver, ele parece um pouco com o kit que vocês têm ali do GTR. Do GTR. Tá? E se vocês fizeram aquilo no GTR, eu espero nada a menos. Isso aqui é o seu, tá bom. O problema é seu, velho. Você que botou o padrão ali. Bom, a régua é essa. Para-choque traseiro. Também do WX original, comprado lá na Subaru Paoa. Beleza. Encaixa tudo direitinho. Ó, mais um indicativo de onde vai pegando as coisas. Tá vendo o adesivo aqui, ó? Tá. Tá? É, ok. Bom, aqui tem o pior. O mesmo esquema lá embaixo, tá vendo lá na... Tá. Onde tira ali o adesivo, ó? O mesmo esquema ali. Fechou a porta, pega lá. E por último, aqui essa porta, teve um acidente, cara. Um acidente. Mas você não dá pra fazer. É, então. Ela fazia até um barulho lá dentro, cara. Algumas vezes. Isso aqui, a gente tava no antigo, na casa do seu Zé. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente tava na casa do seu Zé, um cara bateu e fugiu. Mas a gente conseguiu pegar esse cara na rua. Aliás, pra quem quiser ver esse vídeo aí, esse é o primórdio do Auto Super. Desculpa, tudo mais. Mas, cara, depois clica aqui e assiste esse vídeo, tá? O cara bateu, fugiu. O vizinho chamou, a gente saiu correndo, foi tentar pegar o cara na esquina lá e gravamos tudo. Sinistro. E é isso. Ah, isso daqui, tipo, é um ajuste. Um ajustezinho. Parece que no México acontece esse tipo de coisa, tá? Não sei porquê, parece que é a força do vento. Fala o negócio. Entendi. E é basicamente isso, Ney. Tipo assim, é refazer mais ou menos o carro inteiro. Uma boa, nada que você não esteja muito acostumado. Tô brincando. O teto ali, eu acabei de ver que tem um negocinho aqui no teto também, ó. Tô vendo. Ali, ó. Tô vendo. Tô vendo. Isso é uma cancela, sem parar não funciona, beleza? Tomei uma cancelada na casa. É isso, velho. Agora, galera, é a cor, meu. É a cor. Vamos lá brincar? Bora lá. Bora lá brincar de fazer cor? Vamos aprender como faz cor? Por que que brincar de fazer cor? A Nascar, ela trabalha com a Sherwin-Ems, tá? Tinta de ponta, verniz de ponta, porrada de coisa legal pra carela. Outras funilarias trabalham com outros tipos de tinta. De marcas. De marcas, né? De marcas. De marcas. De marcas. Daí, ou seja, mesmo que a BMW falasse, ó, beleza, eu uso a tinta aqui XOP e a fórmula é essa aqui, ó. XX, Y, Y, blá, 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 blá. Eles, a, a, a... A Nascar. A Nascar, com a... Caraca, foi roubado. Sherwin-Ems. Com a Sherwin-Ems, obrigado, velho. Não, não é assim o negócio, você bota esse código, funciona, tá? Posso pra tal. Fala um pouco dessa dificuldade, por favor. Imagina assim, existe uma fórmula padrão que todas as marcas de tinta, elas vão desenvolvendo cada uma sua dentro da sua linha de pigmentação. Então, é... São específicas. Aí, o que que a gente tá fazendo? Por ser uma cor 2020, não existe essa cor ainda, né? Não tinha ainda desenvolvido. Nós estamos fazendo justamente esse acerto. Aí, depois que chegar na cor, nós vamos ainda ver algo especial. Naquela cor que seria o padrão, nós vamos mexer pra tornar ela mais exclusiva ainda. Show de bola. A gente vai ter deixado de falar muito antes, né? Falou mesmo, mesmo, mesmo aqui, ó. Só vou pedir uma coisa. Aqui o padrão são quatro mãos de verniz, né? No final do... Sim. Eu quero mais uma, né? Sim. Eu sei nem que precisa, por mais eu quero só mais uma, porque na hora que o cara vir... O cara vir é aquele... O mesmo que ele dá pato, mas só eu posso falar tudo e sim. É mais ou menos o cara diz. Com cinco. Vamos brincar de fazer cor lá? Bora. Bora lá, galera. Chega aí. Bom, galera, é o seguinte. Aquela primeira que a gente fez o prato. Aham. E aqui a gente foi desenvolver ele substituindo. A gente eliminou esse pigmento, trocou esse por esse. Então... E aqui saiu a fórmula final. O carro vai ser aquele prata com um esquema meio branco, assim. O que vocês fariam? Vocês deixariam o capô cinza? Fariam o capô preto? Pintariam os espelhinhos retrovisores da mesma cor do carro? Fariam o aero lá de uma cor diferente? O que vocês fariam se fosse o projeto de vocês, DMX, tá? Ajuda a gente aí, por favor. Tu leu, você botou marrom, meu. O que? O marrom inteiro ali. A mistura, né? Tá. O que você vai botar agora? Agora é um branco micronizado. Top. Vamos lá. Esse pode botar bastante. Galera, o Tu leu tá colocando agora o alumínio extra graúdo ali. Tem a cara que a gente falou que ia substituir naquela outra fórmula. Esse é bonito, hein? Caceta, que cor linda, meu. Olha. Ele parece um promado, cara. Ó. Tirando aquela terra que você jogou, que dá uma estragada, parece que parece ser bem legal, cara. Deixou engraçadona essa minha piada. O pessoal não parou de dar risada. Vamos lá, agora é a hora da verdade. E aí, Tu leu, você acha que ele mudou? Você tá vendo aí? Vai ter que vir um pouquinho mais de branco ainda. Esse alumínio, ele deixa mais azulado. Nossa, eu acho bem louco. Nossa, muito... Olha, olha a pérola, que animal, velho. Você quer fazer uma assim e depois vir com mais branco pra ver como fica? Não, já soca mais branco, pode socar mais branco. É que sabe por que tá acontecendo isso? Você tá comparando com o branco do pote. Não, não. Quando você joga no branco do pote... Não, não, é no olho da outra que eu fiz mesmo. Deixa eu ver. Mano, de verdade, eu acho que tá bom, cara. Vamos pintar a chapinha dessa. Vamos pintar a chapinha dessa. Aí a gente testa com mais um pouquinho de branco. Tá, fechou. Vamos fazer isso. Bom, demorou. Estamos aqui, plateia. Vai ficar legal, tenho certeza que vai ficar bonito, é absoluto. Bom, parece que o Tulião teve aula com o Sr. Miyagi, hein? Ah, dá pra ver o flake daqui, o perolado dá pra ver daqui. Mas ela tá bem prata ainda, né? Será? Nessa luz aqui... Eu vou pintar uma outra chapinha, a gente compara com a chapinha. Tá, beleza, vamos lá. Vamos pintar mais uma chapinha e fazer mais uma derivação dessa cor ainda mais branca. Vamos ver. Galera, estamos aqui agora no que tem de luz nesse dia não tão bonito aqui em São Paulo. Vamos lá. Essa é que a gente acabou de pintar. Dá pra ver aqui bem a diferença no flake, né? Tem bem mais flake. É bem maior o alumínio. Mas tá um pouquinho mais azulado, é isso? Isso, quer ela um pouquinho mais branca? Vamos fazer ela um pouquinho mais azulado. Eu já, de verdade, achei essa cor maravilhosa, velho. Achei isso aqui maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Porque é tipo, cara, ele é um... Eu gosto do nardonei. Então, cara, é mais ou menos um nardonei com flake, velho. O que você acha, Ney? Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu não mexeria. Você não mexeria? Eu não mexeria. Achei que ficou num ponto legal. Eu também acho que ficou muito bonito. Vamos fazer só uma... Um pouco mais branca? Só pra gente ter... Sim, mas eu achei que ficou... Colorista é bom, hein? Colorista é bom, velho. É, colorista é bom. Dá pra um bom pintor, velho. Ó, muito bom. E, aliás, o Padeiro não veio hoje, né? Veio? Veio mais velho. Ele já comeu arroz no Padeiro. Não, hoje eu não comi. Você não comeu? Hoje eu não comi. É, você tá ficando enjoado. Bom, beleza, é isso aí. Vamos fazer mais uma derivação de um branco agora. E daí eu acho que a gente chega nela. Vamos ver. Galera, enquanto o Tulião lá tá fazendo a... A mágica lá na tinta, A gente chega aqui E vê dois carros. Um sendo um esportivo, nato. Com muito potencial. E o outro um carro... Sei lá. Só largado. Enfim. Bom, Davi, animar o seu carro, velho. O que os caras tão fazendo aqui é surreal. Vamos começar, Ney? Você já começou aqui, Ney? Hã? Vambora? Vamos, vai. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer o primeiro aqui, vai. Vou deixar você tirar aí o... Olha aí. Ai, caceta. Ah, tá saindo bem o adesivo até. Tá, pô. Ó, lindo. Pô, a gente achou que ia ter mal trabalhão, cara. Aí, ó. Falei pra você. Bom. Tem fé. Bora, vamos lá. Galera, vou me divertir aqui com o Ney agora. Com a equipe aqui. Nossa meta é tirar todo esse adesivo ainda hoje. E pelo que parece, parabéns, Imprimax. A qualidade é excelente, não tá deixando nada de cola. Vamos lá. Galera, é o seguinte. Tocutulho aqui, a gente veio com... Agora já essa peça aqui sem o adesivo, dá pra ver o prato original do carro. Vamos começar a colocar. Então essa aqui é a 1. Não sei da câmera aí se dá pra ver a diferença, ela é um pouco mais clara já, né? É um pouco mais clara e de cima fica muito nítido, né? Olha de cima aqui, ó. É, daqui de 10 anos. Ó. Dá pra ver aí? Aí a 2. Também um pouco mais clara. Vamos pra 3. E agora a última que a gente fez. A 4. Olha a diferença. Tem que sair da luz. Deixa eu jogar uma luz aqui de cima. O celular vai ser melhor. Agora vai ver bem a diferença boa. E aí? O Arthur acha que vai mais branco ainda, né? O que você acha? Acho que mais branco vai matar um pouco o que você tá querendo. Quanto mais branco a gente joga, mais mata o efeito do perla, que é esse granulado que a gente colocou. Eu não sei, cara. De novo, ainda não sei. Não, assim, eu acho linda essa cor. Ele é tipo um nardo grey, assim, mas é um nardo grey mais claro. É que ele vai mudar o carro inteiro. Você vai olhar. Cada canto do carro vai ter um ângulo de cor. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou deixar esse vídeo aqui. A gente tirando adesivo e tudo mais. E eu quero ver o que a galera vai falar em casa, tá? Ajudem a gente aí, tá? O que vocês acham? Sim, comentem sobre todas as cores, mas... Comentem também sobre essas tonalidades aqui, ó. Do um... Desculpa. Do um, dois, três e quatro. Ilumina pra ver a diferença dessa pra essa. Tá. A quantidade de pérola. Deixa eu fazer como é que essa mão do AVC aqui é pior. Aí, obrigado, velho. Deixa eu botar aqui, ó. Então, um... Dois... Três... Não sei se a câmera pega... E o quatro. Vamos... Túlio, eu vou fazer mais uma, velho. Bora? Só mais uma. Uma quinta. Com mais branco ainda. Mais branco? Mais branco ainda. Só pra gente ver o que acontece. Você botou mais cinco de branco nessa. Vamos botar mais oito de branco numa próxima. E vamos ver o que acontece. Só pra gente ver se o extremo estraga ou não. Então, a hora que você chegar já deve estar sem a outra... Sem a outra porta ali. Beleza, galera? Então é isso. Então, mandem nos comentários. Vamos fazer mais uma cor de branco. Bora. Eu acho que a gente... Conseguiu. Por quê? Porque assim... Olhando de um lado é uma cor. Olhando de outro é outra cor. Olhando de outro é outra cor. Tá? Vou tentar mostrar pra vocês. Ali tá a cor. Na mão do Túlio ali, ó. Bem na porta. Olhando daqui... Bota ela deitada, isso. Bota ela deitada e sai da luz aí, Túlio. Aí, ó. Olhando daqui... É tipo quase que um branco, certo? Ó. Olhando daqui... É tipo um branco. Aí eu venho pra cá. Ó como já mudou. Aqui já tá mais escura. Do que o carro. Olha isso, que doido. Ó. 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 Branco. Escura. É isso, velho. Se a gente queria o Rock'n High... É isso aí, cara. O Rock'n High... Melhorado. Exatamente. Com IPA. Rock'n High Nippa. Esse aqui é o Rock'n High Nippa by Nascar. Eu acho que vai ser essa cor, galera. Beleza? Por favor, comentem aí. O que vocês acharam? Curtiram? Não curtiram? Fariam essa? Fariam as outras derivações? Manteriam prata? Insistiriam no Blumica, mesmo não sendo o mais exclusivo? Usariam esse potencial todo da Nascar de fazer uma cor totalmente camaleão? Enfim. Comentem aí, por favor. E eu queria lançar o vídeo com o carro pintando pra vocês e tudo mais. Mas eu queria... Agora eu preciso dividir essa resposta com vocês, eu não vou subir essa sozinho, não. Beleza? Bom, galera da Nascar, do Ney, muito obrigado. Tamo junto. Tipo, 8 horas da noite aqui agora. Tulião, obrigado, velho. Valeu. Todo mundo aí. Comentem. Vamos ver o que vai acontecer no próximo vídeo. Beleza? Bom, pra quem quiser acompanhar como tudo isso aqui começou, cara, como a história do MRX começou aqui, não conhece, tem muita história que já aconteceu. Então, isso aqui é mais um capítulo muito legal acontecendo. Clica aqui, beleza? Acompanha do comecinho lá. Pros membros que querem dar risada ou ficar sabendo de algum spoiler, tipo, os membros hoje já receberam essa foto aqui, tá? Do carro desmontado. Clica aqui embaixo. Não é inscrito ainda? Clica na bolinha aqui. Compartilha com a galera se vocês gostaram e comentem. Me ajudem, por favor. Beleza? Tamo junto. Valeu, galera.